Boa pra nós meus irmãos, mano, como é que é? Cês tão bem, tão tranquilos, tão na paz, que eu mesmo tô suave Mano, no último vídeo eu tinha mostrado algumas coisas que eu comprei na famosa fonte Algumas roupas E no final eu fiquei de mostrar esse tênis aqui que eu comprei Esse tênis aqui, sai louco Fiz um mistério e deixei pra esse vídeo E nesse vídeo eu vou tá mostrando que tênis que é E vou tá mostrando os detalhes dele Mas antes, bota deixando aquele like no vídeo pra dar uma coisa pra fazer mais vídeos como esse Se inscreve no canal se não for inscrito pra tá recebendo os próximos vídeos Me segue no meu Insta que esse tá aparecendo na tela E vem acompanhando esse vídeo, família, vem comigo Mano, sem muito mistério, o tênis que eu comprei foi esse aqui, fio Ah, cê é louco Um dos mais desejados Um dos mais vendidos Um dos mais procurados hoje em dia Famoso Air Max TN O famoso Air Max Plus TN, na verdade Cê é louco, parço Olha esse boot, fio Olha a qualidade, olha a qualidade Mano, esse tênis é muito louco Mano, faz um bom tempo que eu tava querendo um Air Max desse Famoso Air Max TN Plus Eu acho que desde 2017, 2018 que eu acho muito louco esse tênis Inclusive ele nem era tão famoso no Brasil nessa época Ele era um tênis um pouco mais alternativo Um pouco mais diferenciado, tá ligado? Hoje em dia, fio Hoje em dia todo mundo quer Air Max TN Pelo menos aqui em São Paulo, fio Os menores usam demais, demais Desde adolescente até os velhos tá usando Air Max TN Só que o problema, parço É que hoje em dia ele tá muito caro Em 2018 ele era papo de 500 contos, tá ligado? Hoje em dia é mil reais, fio Mil e cem Isso aí é louco Aí não vira, né, velho? Então nesse mundo cê tem que dar uma desbaratinada, né? Pra tá pegando um preço melhor Então foi na famosa fonte Famosa 25 de Março E lá tem diversas lojas de material esportivo, tá ligado? Tem os camelô Tem as lojas de réplica As lojas de tênis do xing e long E tem as de material esportivo original Que é tipo uns outlet E foi lá onde adquiri o meu E mano, foi muita sorte achar o meu número Porque ele era o único Era o único que tinha lá É o Carlos 39, tá ligado? E mano, os tênis dessa numeração sai muito, tá ligado? Então ele era o último O último dos últimos E eu achei lá E eu não vou ficar falando o nome da loja não Porque ninguém tá me pagando não Ninguém tá me fazendo pobre não Mas o fato é Que agora eu tô portando o Air Max TN É louco Eu dei a sorte de achar ele dessa cor Que pra mim eu só pegaria se fosse o preto Com a sola branca Ou todo preto E foi exatamente esse que tinha lá E tô muito feliz com a minha nova aquisição Eu pretendo usar ele como tênis do dia a dia Porém que também dá pra usar em alguns outros momentos, tá ligado? Dá pra usar tanto no dia a dia Por ele ser um tênis mais confortável E também dá pra usar tipo Pra treinar Dependendo de onde for Dá pra usar também Suave É um tênis muito macio Muito confortável E muito bonito também Então mano, comenta aí Qual cor de Air Max TN você compraria Eu optei pelo preto pela versatilidade E até porque só tinha esse na loja Se fosse de outra cor eu não ia pegar Mas comenta aí o que eu quero saber Se gostou desse vídeo Deixa aquele like no vídeo Se inscreve no canal se não for inscrito Me segue no meu Insta Que está aparecendo na tela E até o próximo vídeo